Oi gente linda do meu canal, tudo bem, 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 tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo bem, eu estou muito bem e hoje temos um companheirinho de vídeo, ele apareceu também no vídeo passado para quem não assistiu, é o nosso amigo passarinho, ele vai estar cantando, então eu espero que vocês não se incomodem, não se incomodem e talvez ele até ajude a criar um climim bem gostoso para a gente mimir, para a gente mimir. Hoje eu vou estar aqui fazendo gatilhas que eu duvido, duvido mesmo, mas eu duvido, bem duvidado, que você não vai dormir, eu duvido que você não durma até o final desse vídeo. E se você não dormiu, você vai ter que comentar aqui embaixo e pior, você vai ter que compartilhar com um amigo porque é um desafio, não é um desafio se ficar entre eu e você, né? Você tem que chamar um amigo para ver esse vídeo e falar, eu duvido que você não vai dormir até o final desse vídeo. E aí, você e o seu amigo vão competir, quem ficou mais tempo acordado? Combinado? Combinado então, hein? Estou apertando a sua mão, não tem mais volta, manda para um amigo agora e fala isso que eu falei. Mas fora isso, gente, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, aproveitam sendo muitos gatilhos, muitos soninhos, muitos arrepios e vambora, vambora. Por favor, não esquece de deixar o like, like, like. O que é isso? 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 O que é isso?